Oi, pessoal! Estamos aí iniciando mais uma semana, né? Iniciando também o nosso módulo 2, o novo bimestre, né? Semana passada, né, a gente pôde relembrar os conteúdos que nós demos no decorrer do primeiro bimestre, durante o início das nossas aulas, e agora a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas, tá? E entrando aí no novo módulo, tá? Bom, a gente viu um pouco das crônicas, né, dos telejornais, né, de alguns meios aí de comunicação, né, o discurso direto, indireta, chamada, né, o telejornal, o cartoon. Então, nós aí vamos dar continuidade, tá, nessa linha aí de gênero textual, e nós vamos entrar agora, né, falar um pouco sobre um novo tipo aí de gênero textual, que é o artigo de opinião, tá? É um texto onde o autor expõe o seu posicionamento sobre um determinado assunto, tá? Ou um tema. É um tipo de texto dissertativo argumentativo, ou seja, traz os argumentos pessoais sobre o assunto abordado, tá, do autor, né, os argumentos aí do autor, de quem tá escrevendo, são argumentos pessoais, né, e além do, de mostrar, né, o seu ponto de vista, o autor também tenta sustentar esses argumentos, tá, com coerência, né, por mais que seja, né, uma opinião pessoal, né, ele traz, né, esses argumentos aí de forma coerente. As ideias defendidas aí em um artigo de opinião, né, são de responsabilidade do autor, né, já que é um tipo de texto dissertativo argumentativo, né, onde ele traz, né, o seu posicionamento pessoal sobre determinado assunto. Então, essas ideias defendidas, né, por ele, é de responsabilidade do autor, de quem tá, né, expondo a opinião aí, tá? E por isso, né, o autor, né, quem estiver escrevendo tem que ter o cuidado do que vai falar, como vai expor essas ideias pessoais, entendeu? Então, a gente vai observar aí logo na página 4, o texto aí, em relação ao assunto, né, da rede social, né, esse autor, ele traz a opinião pessoal dele, ele pegou esse tema, tá, e colocou, né, como um artigo de opinião pessoal, tá, mas tendo coerência, né, uma linguagem formal, tá, e ele sempre ali se respaldando das falas, né, da escrita dele, né, então esse texto aí, né, ele vai falar, né, sobre os avanços tecnológicos, né, que trouxeram aí muitos benefícios, né, para o ser humano, tá, como a internet, né, que ele vai usar aí a questão, né, das redes sociais, tá, então ele vai expondo aí a sua opinião, né, sobre esse novo mundo tecnológico aí, tá bom? Bom, dentro, né, desse artigo de opinião, pra você poder elaborar, pra você poder, né, montar aí um texto dissertativo argumentativo, tem, né, toda uma estrutura formada, né, pra idealizar esse tipo de gênero textual, a gente já até deu sobre isso, né, sobre a estrutura de um tipo de texto dissertativo argumentativo, né, então a gente vai relembrar um pouco disso, tá bom? Então, é, dentro desse artigo de opinião, né, desse gênero textual, existe uma estrutura fixada, tá, grande parte, né, dos artigos de opinião segue uma estrutura básica, tá, que é dividida em três partes, a introdução, tá, que vem logo aí nos primeiros parágrafos, no primeiro parágrafo do texto, tá, é onde o autor apresenta, tá, faz, né, a apresentação do tema que será abordado no texto, tá, é onde ele começa, né, fazer aí uma apresentação bem sucinta sobre o assunto abordado, tá, logo, né, em seguida, vem a parte do desenvolvimento, ou seja, é onde o autor expõe as suas ideias pessoais, tá, pra tentar convencer o leitor e concordar com os argumentos que estão sendo apresentados, é aí nessa parte de desenvolvimento onde o autor vai trabalhar a sua opinião pessoal em relação ao tema, tá, ok, dentro desse texto aí a gente vai poder observar logo de cara, né, essas três partes, vamos chamar de três ferramentas, tá, do artigo de opinião, e por último, né, dessas ferramentas, nós temos aí a conclusão, né, que deve ser apresentada uma ideia pra solucionar, o problema que foi proposto, tá, bom? Então, é a opinião aí, né, primeira parte, né, da estrutura do artigo de opinião, é a introdução onde o autor vai expor o assunto, tá, e vai falar sobre, né, o tema que vai ser apresentado, na parte de desenvolvimento, é onde o autor vai expor as suas opiniões, as suas ideias, pra poder convencer o leitor sobre um determinado assunto, e no desfecho, ou seja, a conclusão, é onde o autor vai apresentar a ideia ou ideias, tá, pra solucionar o problema que foi exposto, tá, do assunto aí abordado, tá, ok? Dentro disso tudo, né, do artigo de opinião, da estruturação, nós temos aí as características essenciais, tá, que são apresentadas dentro do artigo de opinião. Então, nós utilizamos o uso da argumentação, é uma das características, é onde o autor vai expor, né, os seus argumentos, e onde ele também vai persuadir o leitor a aceitar, acreditar, entender, né, a convencer o leitor do assunto, das ideias, dos argumentos que serão apresentados, tá, normalmente, esses textos aí de artigo de opinião são assinados pelo autor, né, como eu falei lá em cima, o autor que se responsabiliza, tá, pela formação aí do artigo de opinião, as falas, tudo que está dentro do texto, tudo que o autor traz é de responsabilidade dele, tá, então, quem assina aí o final do artigo é o autor, tá, são textos, né, os artigos aí de opinião aí são textos veiculados nos meios de comunicação, ou seja, a gente vai encontrar esses tipos de artigos em jornais, revistas, na televisão, rádio, internet, tal, todos os meios de comunicação trazem, tá, esses artigos elaborados aí, né, pelos autores aí, né, são, né, artigos pessoais desses autores, tá, como eu disse, o tipo de linguagem desse tipo de texto é uma linguagem simples, né, objetiva, tá, e subjetiva também tem textos, que é uma linguagem formal, tá, depende muito, né, de como o autor vai elaborar esse tipo de texto, tá, a maioria dos temas, né, são temas da atualidade, como, por exemplo, na questão das redes sociais, é um tema bem recente, tá, então, o autor ou os autores, né, quem for escrever vai trazer temas do cotidiano ou temas atuais, tá, possuem títulos bem polêmicos e provocativos, tá, ok, e o verbo sempre vai aparecer na terceira pessoa, tá, no presente, no imperativo, enfim, mas é sempre na terceira pessoa, tá, porque é um texto opinativo, né, argumentativo, né, argumentativo, de opinião pessoal, então, ele vai trazer, né, os textos aí, né, em formas, né, do presente e no imperativo e em terceira, geralmente, em terceira pessoa, tá, ok? Então, vocês, quando forem ler, né, o texto aí da página 4, vocês vão poder observar, né, essas características, né, que a gente foi destacando aqui, tá, sobre o artigo de opinião. O que eu vou pedir pra vocês fazerem é, né, ler o texto da página 4 e 5, tá, e responderem as questões aí do texto, né, das páginas 6, 7, 6 e 7, por hora. Então, das páginas 4, tá, a página 8. É, isso mesmo, que eu continuo aqui na 8. Então, das páginas 4, a página 8, tá, ok? Pra nossa próxima aula aí, pra gente poder trabalhar melhor essa questão aí dos artigos de opinião. E, pra finalizar, nós vamos entrar aí no novo módulo de leitura, tá, O nosso livro paradidático desse bimestre será esse aqui, As Caras da Violência, tá? Não li ainda, mas, né, pelo que a gente já pode observar pelo título, né, a gente vai ver aí as questões da violência, né, em relação, né, aos alunos, pais, professores, né, de casa, viu, todo tipo, né, existem aí vários tipos de violência. E esse livro aqui, né, traz, né, uma história aí entre dois alunos, uma briga entre eles, tá, une-se aí, né, aos pais e aos estudantes pra entender um pouco, tá, das raízes da violência e criar aí uma cultura de paz. Ou seja, então eles vão trabalhar ali dentro da escola, do contexto escolar, né, de uma situação que ocorreu ali dentro da escola entre dois alunos, tá, e vão abordar esse assunto aí da violência, tá, ok, né? Então, vocês já podem começar a ler. Esse livro aqui, eu acho que ele não vem com encarte, mas dentro dele, ó, tem as atividades, ó. Ó, tá vendo? Momento para reflexão. Vocês irão responder essas questões, tá, do momento aí de reflexão, e vai valer como nota de trabalho, é como se fosse o encarte de vocês, tá bom? Isso daqui já é parte aí do encarte de vocês, tá ok? Então, por hora, é isso. Já podem começar a ler. Eu acho que cada, não sei se é, não, acho que não são por capítulos, mas cada parte aí tem um momento de reflexão, tá, não é só esse. Na página 25, que eu vi aqui por hora, 25 e 36, tá, que traz aí esse momento de reflexão. Página 45 também. Na medida aí que vocês forem lendo, vocês vão vendo, tá, os momentos de reflexão. Cada eles, cada um deles, tá, é componente aí de um momento aí da leitura. E vocês vão responder, tá, todas essas partes aí. E vai valer como ponto de nota de trabalho de vocês, tá bom? Beijos. Qualquer dúvida, estou aqui nos plantões aí de aula. Podem mandar mensagem, fazer qualquer pergunta aí, ou tirar dúvidas das atividades, tá bom? Beijos. Até a nossa próxima aula.